Pessoal, impressionante a festa dos argentinos ontem, né, anteontem e ontem com a chegada dos jogadores lá na Argentina. Olha a quantidade de gente que apareceu pra festejar a chegada dos jogadores, impressionante mesmo, né. Mas tem ponto de vista político e libertário nessa história, hein, vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Dolinho Anarco Espiritualista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, foi o caos completo na Argentina, tá. Não por outro motivo o governo federal decretou feriado ontem e hoje. Olha só a confusão, olha a quantidade de gente que estava na Argentina esperando a chegada dos jogadores da seleção. Lógico, teve muito tumulto, teve muita briga, teve caminhão sendo saqueado, muita coisa, mas isso é natural. Uma festa desse tamanho, estão dizendo que foram 5 milhões de pessoas nas ruas festejando a vitória da Argentina. Realmente, eles merecem. O que eu falei pra vocês, né, a Argentina na Copa do Mundo cometeu todos os erros que o Brasil cometeu. O Brasil cometeu um monte de erros. A Argentina cometeu os mesmos erros. E, no entanto, conseguindo sair vitoriosos. Merecem realmente a comemoração, né. Bom, olha aqui essa imagem do obelisco lá no centro de Buenos Aires. A quantidade de gente que está aqui é impressionante mesmo, né. Aqui a imagem do cortejo, né, que diz que deu muita confusão, porque, como vocês podem ver, por onde que vai passar o cortejo no meio daquele monte de gente que estava ali, né. Enfim, está aqui o pessoal da Argentina desfilou em carro aberto, né, os jogadores muito festejados por lá. Aqui mais imagem enorme aqui da região lá central de Buenos Aires. Realmente uma coisa assim que não dá nem pra você imaginar a quantidade de gente. Mas, lógico, né, o Vasco também, quando ganhou a última Copa do Brasil, também lotou de gente aqui no Rio de Janeiro. Futebol tem esse poder aqui na região, né. Se a população brasileira fosse tão empolgada por política, por ideologia, o quanto é por futebol, talvez a gente estivesse num país muito melhor, no final das contas, né, infelizmente. Mas, beleza, o pessoal gosta. Quem sou eu pra criticar do que as pessoas gostam, né. Quem gosta, gosta. Não tem nada a ver. Aliás, eu também gosto muito de futebol, né. Aqui o pessoal está chateado, aqui o Paulo Generoso ficou chateado, porque os argentinos estão queimando a bandeira brasileira. Ah, porra, para com isso, pô, deixa os caras brincar, pô. Tá certo, é isso aí mesmo. E no futebol nós somos inimigos mesmo. Felizmente somos amigos em vários outros aspectos. No futebol tem a rivalidade mesmo, é isso daí. Pode ser que quando o Brasil ganhar o Hexa, ficar com o dobro de títulos de vocês, a gente vai queimar umas bandeiras argentinas aqui também pra igualar. Tá tudo certo, não tem essa não. É, os caras estão comemorando. É direito deles, né. Só estão 52 anos atrasados, porque a gente conquistou o tricampeonato em 1970. Então estão só 52 anos atrasados só nessa corrida deles. Fala por isso que eles faltam mais duas Copas do Mundo ainda pra chegar no nosso nível. E mesmo assim vão chegar depois. Já vão chegar em segundo lugar, né. Enfim, é isso daí. Deixa os garotos brincar com isso, porque não tem nada não, né. Aqui mais uma imagem incrível aqui dos campeões do mundo. O Messi, a turma toda em cima do ônibus, nem conseguindo andar, tudo parado aqui. Olha só que festa que o pessoal fez, né. Mas quem acabou ficando de fora dessa festa foi o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes decretou feriado porque queria se aproveitar politicamente do feito. Vocês sabem, o governo argentino tá na merda, é governo de esquerda, aumentou imposto pra caramba. Ainda assim o governo tá mal das pernas, imprimindo dinheiro o tempo todo, o que leva à inflação. Inflação na Argentina, a gente já fez vários vídeos sobre isso aqui. É um absurdo completo. Lá tá batendo 100% ao ano a inflação. Imagina isso. Uma coisa que custava 50 pesos, tá custando 100 pesos agora no final do ano, depois de um ano. É o início da hiperinflação. Quando começa nesses níveis de 3 dígitos de inflação por ano, daí pra ter 82 mil por cento de inflação é um pulo, cara. Porque a inflação tem esse efeito de retroalimentação, você sabe, né. Enquanto você tá com 2%, 3%, as pessoas não tão prestando atenção na inflação. Quando a inflação começa a chegar em 100%, as pessoas começam a se preparar pra inflação, começam a tomar medidas para evitar serem pegas pela inflação. E adivinha? Esse tipo de medida acaba aumentando mais os preços. Então, acaba tornando a jogada do governo de imprimir dinheiro menos efetiva, né. Lembra? Por que o governo imprime dinheiro e isso ajuda o governo a pagar as contas e coisa e tal? Porque no final das contas, quando você imprime dinheiro, quem tá mais perto do dinheiro, aquele dinheiro ainda tem valor. À medida que o dinheiro vai sendo dispersado pela sociedade, ele vai perdendo valor. Então, pra quem emite o dinheiro, ainda é vantajoso, né. A questão toda é a seguinte. Quando a população começa a se tocar na inflação, começa a se proteger da inflação, o que faz? Ela começa a aumentar os preços em antecipação à inflação. Então, se você tá tendo inflação de 5% ao mês, todo mês, eu vou aumentar 5% o meu preço antes, porque assim eu não sou atingido por essa perda do valor do dinheiro, né. Eu tô longe do governo, eu sou atingido todo mês, eu vou agora me precaver, eu vou aumentar os preços antes. E aí, o que que acontece? O governo começa a não ter vantagem de imprimir o dinheiro tanto quanto tinha. Aí, o que que acontece? Ele tem que começar a usar uma curva exponencial. Ele tem que imprimir cada vez mais dinheiro para conseguir a mesma vantagem que ele tinha antes. Então, por isso que a inflação subindo, ela sobe devagarzinho até os 100%, 200%. Dali pra frente, ela começa a disparar, porque as pessoas começam a se prevenir da inflação. E aí sim, a inflação dispara completamente, né. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil na década de 80. A gente teve meses aqui no Brasil que foi 82 mil por cento de inflação no ano. Coisas absurdas. Eu não lembro de um número exato, não, mas um número enorme desses aí, números absurdos. Eu lembro da época, eu tava vivo, passagem de ônibus, toda semana eles falavam qual era o preço da passagem de ônibus na semana seguinte. E todo o contrato era reajustado, contrato de aluguel você tinha que reajustar todo mês também. Era um inferno completo aqui. Você recebia dinheiro, tinha que correr pro supermercado pra comprar, porque se deixasse pra comprar no dia seguinte, já ia comprar menos coisa. A inflação de um dia pro outro já aumentava o preço das coisas no supermercado, né. Enfim, Alberto Fernandes é uma grande tragédia e uma coisa que muita gente temia é que justamente a Argentina ganhando a Copa do Mundo, fazendo essa festa enorme, acabasse rendendo dividendos políticos pro Mané lá, né. O cara tá fazendo um governo terrível, mas você sabe, a população em geral vota com o coração, não vota com o cérebro, né. Então, temia ser feito político, né. Felizmente, a seleção se recusou a encontrar com o Alberto Fernandes, ele ficou alijado das comemorações. É lógico, ele comemorou, ele falou um monte de coisa, né. Parabenizou, mas não conseguiu associar a imagem dele ao pessoal. Inclusive, tem muitas críticas do pessoal da seleção contra o Alberto Fernandes, né. Bem, além disso, muita gente criticou esse negócio do feriado nacional, porque tá todo mundo muito feliz com isso. Em Buenos Aires, realmente, dá pra ver que não tinha como não ter feriado, porque simplesmente seria impossível trabalhar na cidade desse jeito. Mas no resto da Argentina, o pessoal criticou muito, porque no final das contas, os jogadores não foram em outras cidades da Argentina e teve feriado, e feriado você não vende, não tem loja funcionando, é um transtorno pra todo mundo. O pessoal criticou muito esse feriado nacional que ele fez lá, né. Além disso, o pessoal tá criticando muito ele justamente por questão da seca, né, lá na Argentina. Eles estão passando por uma seca muito grande, e com isso eles estão tendo muito prejuízo nas lavouras lá, né. A lavoura de trigo tá bem aquém do que esperado, e o pessoal da agropecuária também, o pessoal que cria gado lá na Argentina também, tá sofrendo muito com a questão da seca. Mas a questão da seca é aquele negócio, seca na Argentina, aqui no Brasil, de tempos em tempos tem, isso é normal. Faz parte aí do ciclo das coisas, né, de tempos em tempos você tem seca. Qual que é o problema lá? O problema é que você tá conjugando a seca com um aumento de impostos enorme. O governo tá precisando aumentar imposto de tudo. Por quê? Porque cresceu demais. A esquerda quer um governo enorme, que faça tudo. Eles acham que o governo tem que resolver os problemas da sociedade. Não, o governo é um problema da sociedade. Ele não resolve problema nenhum. Ele é um problema. Então, a sociedade que resolve as coisas por si mesma, através da interação livre entre os indivíduos. Governo só atrapalha, governo só prejudica todo mundo, só rouba a sociedade. Mas a esquerda não pensa assim. A esquerda acha que não, que é o governo que vai resolver os problemas da sociedade. E daí o governo cresce de tamanho, não resolve porcaria nenhuma, porque nunca resolveu na história da humanidade, nunca vai resolver na história da humanidade nada. E acaba sugando as riquezas da sociedade, prejudicando todo mundo. É o que tá acontecendo na Argentina. Então, Argentina, parabéns aí pelo seu tricampeonato atrasado. Faltou só 52 anos aí de diferença e fico feliz que o Alberto Fernandes não tenha conseguido explorar politicamente isso. É melhor assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.